Estamos aqui com o primeiro casal de mestrado em Porta Bendeira, Marcele Fidi Cleide. O que vocês estão preparando para o Carnaval 2020? Então, o nosso start é agora, na noite de hoje, a gente começa a pensar em tudo. Por enquanto a gente estava focado só na fantasia, aceitando detalhes de figurino, para que seja um figurino maravilhoso, que seja condizente com a nossa função, que seja um figurino de face ou uma execução de monumentos. E aí agora a gente parte para a parte coreográfica. A largada é hoje. É hoje, é hoje. E quem vocês acharam do enredo? Quem é negro do picadelo? É maravilhoso. Identifica todas as pessoas, principalmente eu negro, independente de ser negro ou não, o reino que ativa as pessoas, o reino é muito negro. E com certeza, o salveiro vai ser que não conseguiu. Em 2019, você voltou como mamãe da Maria Rita. Por que você espera em 2020? Ah, eu espero que em 2020 vai ser, obviamente, impossível eu ser mais emocionante do que em 2019, porque em 2019 eu desfri da minha família. Então, dificilmente algum Carnaval vai bater a emoção que eu sentir em 2019. Mas eu espero que em 2020 eu sinta a emoção da taça, de levantar a taça. Obrigado.